A paz, meu querido. Salmo de número 37, o verso 4 de Carro. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O que é que a tua alma deseja? O que é que o teu coração deseja? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? O que é que você espera nos próximos anos? Vida de paz, vida de fartura, vida em alegria, vida em harmonia. Quem sabe um ministério cheio da presença do Senhor? A dica é a seguinte, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Tenha prazer em Deus, sabe? Aprenda a saborear a sua presença. Aprenda a passar um momento diante da presença do Senhor, tão somente louvando e adorando o seu nome. E você vai ver que a presença do Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. Tenha prazer em fazer o trabalho para a casa do Senhor. Tenha prazer em ofertar, em dizimar. E você vai ver as janelas dos céus sendo abertas sobre a tua casa e as mais ricas bênçãos sendo derramadas sobre o teu lar. Se você tiver prazer em contribuir, tenha certeza que o Senhor te dará boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, virá sobre o teu regaço. Também quero, Senhor, que esta pessoa que está me vendo, está me ouvindo, tenha compreensão que a vida de oração não pode estar baseada nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Então, querido, pense comigo. Quando você for orar, não é por causa da crise, não é por causa da dificuldade, mas é pelo desejo de ter a presença do Senhor na tua vida. Ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Quando você for para o culto, vá desejando ser tocado pela sua presença. Você vai ver que a presença do Senhor vai se intensificar na tua vida. Meu querido, eu te convido a ter prazer em Deus. Coloque louvor no teu carro, lá no teu note. Coloca louvor, coloca adoração. Põe vídeos onde a palavra do Senhor seja ministrada à tua vida. Quero te convidar a orar neste momento. Amado Deus e Pai, que este meu irmão, esta minha irmã que está me vendo, possa ser tocado pela tua presença. E que eles venham ter prazer num relacionamento íntimo e pessoal contigo. Que eles possam ter experiências espetaculares contigo, com os teus anjos, com a tua glória. Que eles possam ter revelação do futuro. Que eles possam ter revelação, Senhor, da tua vontade. Que a tua palavra se revele ao coração dos teus filhos. E em tudo o teu nome seja louvado, em tudo o teu nome seja engrandecido. Deus, em nome de Jesus eu te peço, que o teu povo aprenda a ter prazer em ti. Eu te abençoo, meu querido, em nome de Jesus. Um forte abraço.